Dá tempo aqui pro recado do telespectador, então vamos pra cima! DDD3399111443 Ô, adios Domiciano! Fala o nome da dona Maria aqui, um beijo pra ela! Isso aqui é minha fã número 1, viu, Lamaninha? Me ama! Marcelo Lago! Falou que tá no sítio comendo carne, mas manda localização? Ah! Que isso? Que conversa é essa, Gabigol? O que significa isso aqui, hein? Boa tarde, Nico e a todos do BG! Aqui é o Niltinho de Coronel Fabriciano, curtindo o feriado, chupando limão doce e assistindo o BG! Limão doce, Lamaninha, ele é doce! O limão que é doce! Já chupou, Lamaninha, de limão doce? Ah lá, ele disse que é bom, ó lá, ó! Nico, você conhece limão doce? Conheço demais? É porque quando falou que o nome é limão, eu prefiro espremer e fazer o suco, né? É, eu não acredito que ele é doce, eu sei que ele é doce, mas eu não acredito! Aí, eu conheço demais o limão doce! Olha ele aí, ó! Vocês são nota mil! Nós do BG, tá lá, curtindo o feriado, chupando um limão doce e eu tô aqui, ó, ralando! Rapaz, que artista é esse, rapaz? Essa foto, ele tá no estrangeiro? Onde é que ele tá, Lamaninha? Hollywood? Onde é isso, hein? Piscina Olímpica da Olimpíada, não sei de onde! Nico, boa tarde! Oi, me chamo Rosário e sou daqui do bairro de Lutz! Nós somos todos seus fãs, você é nota mil! Nico, quero parabenizar o meu sobrinho-neto, João Marcelo, pelos seus 11 anos de vida! Que Deus lhe abençoe sempre, meu lindo! Felicidades! Observação! Ele é muito seu fã, Nico! Fala sempre que você é nota mil, segue a foto do gatinho! Esse gatinho tava onde, Lamaninha? Se é alguma praia? Ainda que é isso, hein? Desfocou, né, Lamaninha? Só pra gente não ver onde que é, né? Tem gente que é desse jeito, né? Pra não fazer inveja, né? Negócio não, eu sou bobão, tiro a foto, mostro onde que eu tô, rapaz! Vou parar de ser assim, tá? É! Parabéns pra ele! Aí sim, Bebiana! Aí! Ó, Bebiana! Não, vamos primeiro pro aniversariante, depois a gente fala do resto! Rapaz, hein? Aquele roladinho de salsicha! Aquilo ali com a garrafa de café, hein, Bebiana? Se for uma garrafa de refrigerante, também desse, né? Suco de laranja é melhor ainda, né? Bebiana só toma suco, você sabe, né? É, é! Suco e macarrão na chapa! Olá, Nico! Boa tarde! Eu sou o Marciano do Bom Jardim, BJ! E partiu com o aniversário da Marliane, minha irmã, foi ontem! Manda parabéns pra ela! Parabéns pra Marliane! Irmã do Marciano, Marciano é amigo nosso aqui, né, Marciano? Amigo do Leandro Marroquino! Ei, Marciano, você tem que mandar um salgadinho pra nós aqui, hein? Nós estamos na broca! Estamos na broca hoje, hein, meu amigo? É! Parabéns, João Miguel! Todo mundo fazendo festa hoje, hein? E nós aqui trabalhando, né? É isso aí, cara! É, trabalhar é uma festa, né? Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola! Quero parabenizar meu amiguinho João Miguel! Que papai do céu o abençoe sempre! A tia Cristiane te ama! Te deseja toda a felicidade do mundo! Não tô atropessando porque eu tô... Te deixei! Vou ler de novo, né, Lamoninha? Como é que eu falei? Te deixeja! Te deixeja! Não! Fala direito a mensagem! Vamos começar de novo! Agora vai! Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola, aí, Lamoninha! Certinho, ó! Quero parabenizar meu amiguinho João Miguel! Que papai do céu o abençoe sempre! A tia Cristiane te ama! E te deseja toda a felicidade do mundo! Falei certinho! Palmas pra mim, Lamoninha! Nico, João Miguel, o único que eu conheço que terá folga no dia do seu aniversário todos os anos! Abençoado desde o vento! Nico, você só nota mil! Nasceu no dia 1º de maio, rapaz! E você trabalha na TV Leste? E vai ter folga, nada não! Vai trabalhar! É, uai! Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico! Tudo bem com você? Eu tô joia, Pedro! Eu tô com fome, mas tô bem! Nico, gostaria que você cantasse parabéns pra minha princesinha Débora Kelly! Que hoje completa dois aninhos! Eu sou o Pedro Henrique de Itaipé! Estou ligado no seu programa, que é nota mil! Deus abençoe você e toda a sua equipe! Eu tava cantando lá no retiro hoje, minha voz tá muito boa não! Vamos cantar, Lamoninha! Parabéns a você nessa data que... Viu, puxei até uma voz mais firme aqui! Tá cantado! Parabéns! Viva Itaipé! Boa tarde, Nico! Hoje é meu aniversário, estou assistindo o BG! Aí mais um que nasceu no dia 1º aí, ó! Manda um abraço pra mim! Sou o Albert de São Geraldo de Itumiritinga! O BG é muito bom! A gente ia abrir o outro BG mostrando a imagem de São Geraldo de Itumiritinga, né? As meninas mudaram os planos lá! Depois nós vamos mostrar a São Geraldo de Itumiritinga aí na tela! Olha ela aí, ó! Boa tarde, Nico! Sou a Yasmin de Teoflotone do bairro Joaquim Pedrosa! Manda um olá pra minha irmã Iane e meu irmão Gabriel! Eu mando uma balança pra ela lá! Balança pra irmã Iane e pro irmão Gabriel! Irmãos da Yasmin! Tá lá no Joaquim Pedrosa! Balança! Aí eu falei olá não! Falei balança! Deu certo! Boa tarde, Nico! Sou o Rodrigo do Santa Rita, governador Vila D'Ars! Ontem o dia foi dela, minha esposa Vanessa! Parabéns, meu amor! Que Deus te abençoe em todos os seus passos! Te amo! Vou pagar muitas pizzas e açaí pra você! Ele não conseguiu escrever esse pedaço não, porque não coube a mensagem toda, né? Só me apaixonar por essa mulher! É, Vanessa! Você me chora quando você não tá aí, viu? É, não sai não! Não sai de pé dele não!